Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te informar. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Jr., reage aos resultados provisórios das eleições de 2022. Escreveu essas palavras fortes na sua conta do Facebook, não deixe que nos roubem a esperança, essas foram as palavras do presidente da República de Angola. Obrigada por assistir, qual é a sua opinião sobre este assunto? Deixe-nos saber a sua opinião, teremos muito gosto em ler.